Boa noite amigos, começando mais um Cadeira Cativa aqui na tela da Ugra TV. Nesta semana estamos chegando já na virada do ano, uma época bastante festiva para que a gente possa também ainda falar sobre a dupla Grenal, uma vez que o ano de 2024 está por começar e o Grenal estará na Copa Libertadores da América, assim como claro no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Inter não terá desta vez a Libertadores, mas o foco já muito bem claro através do presidente Alessandro Barcelos que foi reeleito de focar, priorizar o Campeonato Brasileiro, fazer de cada uma das 38 rodadas uma verdadeira decisão e vamos lá, o Inter tem um time titular bastante qualificado, busca no mercado opções de qualidade também para ter opções, para que o técnico Eduardo Cudê possa focar realmente no Brasileirão com chances do Inter ser campeão. Eu lembro lá na outra passagem do Cudê que com um time bastante limitado ele liderou o Campeonato Brasileiro até sair do clube, depois o Abel até no início teve alguma dificuldade, foi eliminado nas Copas, mas engatou uma sequência impressionante de vitórias e o Inter por detalhe acabou não sendo campeão brasileiro. vacilou em um jogo ou outro, foi prejudicado também pela arbitragem, a gente lembra daquele jogo contra o Esporte, daquele jogo contra o Flamengo, enfim. O fato é que o Internacional vai muito forte para tentar os títulos, até por conta dos valores que entraram e por isso o clube está investindo mais. E por falar em investimento, o lado do Grêmio também, o Grêmio aumentou o orçamento, elevando a folha salarial, tudo isso para que possa entregar um time forte também ao treinador, para que o Grêmio possa conquistar um título de expressão na próxima temporada. Bom, a gente aqui hoje, nessa reta final de ano, vai trabalhar muito mais em cima de uma retrospectiva, em cima daquilo que aconteceu na temporada 2023. Avaliando todos os pontos, todos os movimentos, tanto da diretoria do Grêmio, quanto da diretoria do Internacional. Aquilo que foi certo, aquilo que foi errado, aquilo que poderia ter sido certo e não deu, e até mesmo algumas situações que não aconteceram em 2023, mas que ficam de esperança para um 2024 melhor. Tem muita coisa para a gente analisar e certamente também, internamente, a Dupla Grenal avalia isso nas reuniões que são diárias dentro do Departamento de Futebol, o Conselho de Administração, tanto do lado do Grêmio quanto do lado do Colorado. Aqui no estúdio, recebo o Fábio Santos, conselheiro do Internacional, para falar bastante sobre as coisas do Inter, e também, através do vídeo, recebo a Mauri Dornelis, que é jornalista, trabalha na Rádio Itatiaia, mas aqui no Rio Grande do Sul, e o Nicolas Wagner, que trabalha na Trivela, que também é um site que atende vários mercados, um site nacional, pelo menos nos principais estados aí, que atendem os principais clubes, e ele é setorista aqui da Dupla Grenal, a Mauri também, setorista da Dupla Grenal, para Itatiaia. Vamos falar sobre tudo isso? Mas na volta do intervalo, é rapidinho, é um minuto e a gente já volta com mais Cadeira Cativa. De volta com Cadeira Cativa, aqui na tela da Ubra TV, para a gente falar sobre as coisas da Dupla Grenal na temporada 2023. Fábio, foi um ano do Inter, pelo menos, razoável, o Inter não ganhou um título, foi ruim não ter chegado também na final do Campeonato Gaúcho, eliminação precoce na Copa do Brasil, mas, de certa forma, o Inter foi semifinalista da Libertadores, chegou a sonhar de uma forma bem consistente com o título, jogou melhor, quem sabe, três dos quatro tempos contra o Fluminense, que foi campeão, ou seja, eliminado para quem conquistou a competição. Como é que dá para avaliar? Alguns acham que foi ruim o ano, outros acham que foi razoável, deixa alguma coisa para a temporada que vem, afinal de contas, o atual presidente Alessandro Barcelos foi reeleito, vai ter o Kudê, tem um grupo de jogadores de qualidade, como é que dá para avaliar? Tudo bem? Fábio, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite à colega, boa noite aos ouvintes da Cadeira Cativa. O Nicolas também está conosco, ele não está aparecendo no retorninho, mas ele está com a gente. Bruno, o ano do Inter pode ser avaliado de várias maneiras, de vários fatores. Eu acho que a grande decepção ficou na Libertadores, mas o grande problema do Inter foi quando o Inter perdeu o Galchão. Por quê? Porque o Inter perdeu o Galchão e aí o Inter focou na Libertadores, o Inter tinha Libertadores. E eu acho que o Internacional não ganhou a Libertadores, mas o Inter teve, sim, fez uma grande campanha e teve ali a dez minutos de uma final, onde a gente perdeu a Libertadores em dois lances, que é coisa do futebol, a gente sabe, mas o Inter mostrou na Libertadores que jogou melhor os dois jogos. a Libertadores poderia sim ter ganho a Libertadores e, infelizmente, nos últimos dez minutos finais a gente perdeu essa Libertadores. O brasileiro, o Internacional, abriu mão em prol da Libertadores. Então, por que eu sinto que o Galchão pode ter sido a decepção? Porque o Galchão o Inter jogou para ganhar e, por as coisas não terem acontecido, ficou ruim não ganhar o Galchão. A Libertadores, que foi o grande foco, eu acho que o Internacional foi muito bem e, ao meu ver, pelo que apresentou, quando o Fluminense deveria, sim, ter chegado à final e poderia ter sido campeão e nós poderíamos estar comemorando hoje uma Libertadores da América. E, como o brasileiro era, sim, uma segunda opção, eu não posso dizer que foi uma decepção, porque ele foi colocar de lado em prol da Libertadores. Uma coisa ficou clara nas últimas partidas depois da Libertadores, que o Internacional tinha e tem, sim, um time para disputar o brasileiro. O Internacional, depois da Libertadores, o Internacional está entre, eu não lembro aqui agora, mas o Inter está entre os primeiros do brasileiro e estaria disputando o título com a pontuação que fez depois da Libertadores. Então, o ano do Inter, eu não acho decepcionante pelo que foi. Nós não podemos esquecer que o Internacional, o presidente Alessandro, quando pegou o Internacional, pegou com um grupo que tinha muito desgaste com a torcida, a torcida não aprovava muitos jogadores, a torcida vaiava muitos jogadores. E o presidente, devido aos grandes problemas que enfrentou financeiro, que a gente sabe, é difícil mudar um grupo inteiro. Porque, como a gente fala, Bruno, e já falamos aqui, um jogador para sair, ele precisa de três fatores. O jogador precisa querer sair, precisa ter alguém que queira e o clube que ele está, no caso o Internacional, precisa querer se desfazer deles. Muitos jogadores, o Internacional até, a torcida não queria, de repente até a própria gestão achava que poderia se desfazer, mas não tinha quem quisesse naquele momento. Então, tu tem que escalar, às vezes, aquele jogador que está ali, ele faz parte do elenco, tu não pode desvalorizar o jogador, tu tem que manter a valorização do teu elenco, mesmo que, às vezes, tu vá tomar vaia, como aconteceu com o Internacional durante o ano com alguns jogadores, mas é o elenco que tu tem, não adianta. Às vezes, tu até concorda com a torcida, mas tu não pode falar isso. Às vezes, tu concorda, mas tu não pode pegar um cara que nem já tivemos, não quero citar nome, mas nós tivemos três, quatro jogadores que eram vaiados no anúncio, que não podiam pisar em campo e não eram tão... Olha, eu acho que não era três ou quatro, eu acho que era mais. É, e eu não quero nem dizer que esses jogadores não tenham qualidade técnica, tá? Sim, sim, mas era o desgaste. Nós temos três ou quatro, mas tinha um desgaste, como eu falei. Sim. Com esse desgaste, o que acontece? Tu precisa te desfazer desses jogadores. Pra desfazer, eu falei, tu tem que ter três fatores que dê certo. E aí, tu tem que ter capital, tu tem que ter dinheiro pra trazer outros, porque não é só o salário. Parece muito fácil, aí eu mando o fulano embora que ganha 500 mil e trago outro por 500 mil. Mas quem é o jogador de qualidade que tá liberado no mercado que vem por 500 mil? Não, tu tem que comprar de algum lugar, tem que trazer de algum lugar e isso tem custo. E o grande mérito do presidente Alessandro Barcelo nesse ano foi que ele conseguiu reformular o elenco do Internacional muito bem. Acho que o elenco do Internacional, sim, vai começar o ano em 2024 com um elenco pra disputar o Campeonato Brasileiro, pra começar disputando o Gaúcho de igual pra igual ou pra mim até, conforme o que acontecer, é com amplas chances de ser campeão, tá? E entra no Brasileiro e aí a gente sabe. Tu entra focado no Brasileiro porque não tem uma Libertadores, sem Flamengo, sem Palmeiras, sem Fluminense, sem Grêmio, sem São Paulo e mais os outros dois ali que estão na pré-Libertadores. Quais grandes terão só o Brasileirão além do Inter? Não sei se tem outro. Foi isso que eu falei. Não, pois é, tu citou os que estão, mas eu digo... Não, eu falei os que não estão no Brasileiro no começo. Estão focados na Libertadores. Não, exatamente, tu falou os que estão na Libertadores. Isso. A minha pergunta é, além do Inter, quais brasileiros grandes estarão focados só no Brasileirão? Eu não sei se tem. Não, nós temos o Corinthians, o Santos é grande, mas não tá. O Botafogo... Santos era e B, né? Pois é. Não, eu tô citando os grandes que estão. Sim, sim. O Botafogo não se sabe o que vai ser. É, tem uma pré... O Cruzeiro é um time muito grande, é gigante. Não sei se vai fazer elenco. Dificuldade financeira. Mas tem dificuldade financeira. Mas nós estamos falando dos grandes. O Atlético Parnaense é um time que hoje a gente pode considerar grande, que vem beliscando. Não pra ganhar o Brasileirão. Depende, se não tiver na Libertadores, vai incomodar. Eu acho que tu citou um que pode vir a incomodar. Que é o Corinthians. Sim, eu acho que tirando... Se investir, óbvio, né? Eu acho que se tirar esses da Libertadores, eu acho que o time do Corinthians, junto com o Internacional, é os dois maiores que vão entrar realmente pra disputar o Brasileiro, né? Mas o time do Inter hoje é infinitamente melhor que o do Corinthians. Eu tô falando é pela grandeza do Corinthians. Se ele investir, se ele mudar as peças... É, mas é exatamente. E estão fazendo uma limpa, né? Estão fazendo a limpa e eu não tenho dúvida que agora, nesse final de ano aqui, e o começo de janeiro agora, o Corinthians com certeza vai investir e vai fazer time, né? Sim. O time do Corinthians é aquele time que, mesmo sem verba pra gastar, ele investe, né? O Corinthians não tem uma administração daquela que tá preocupada com quanto vai gastar e como é que vai pagar. muito diferente do que a gente viveu aí no Internacional nesses últimos três anos com o presidente Alessandro, que tentou, de todas as maneiras, manter um elenco enxuto dentro de uma folha de pagamento viável, dentro de uma folha possível de pagar pra não fazer grandes investimentos, porque não tinha de onde tirar, né? Todo mundo sabe que o presidente pegou o clube aí com uma dívida enorme e agora saiu na nossa campanha política, saiu aí, todo mundo sabe, não é novidade, que o presidente pagou 280 milhões de juros. Imagina. De juros. E aí nós vamos pensar que 280 milhões ele não é o orçamento de vários clubes que vão jogar a Série A o ano que vem. E isso foi o que o Internacional pagou de juros. Então o Inter pagou a folha de pagamento, teve que segurar a dívida, pagou 280 milhões de juros e teve que refazer o elenco. E eu não estou falando isso hoje, depois da campanha, porque já passou a campanha. Mas isso são fatores que a gente levou ao sócio na campanha e que o sócio entendeu e que nos deu a vitória na campanha. Porque o sócio entendeu que a gente pegou o Internacional num momento muito crítico. Foi uma eleição muito parelha, né? A vitória não foi por uma margem grande, mas assim, me chama a atenção que diferente de anos anteriores, talvez não tão recentes, mas anos anteriores, o que a torcida olhava era quem vai contratar. A torcida não estava nem aí, pelo menos a grande maioria, não estava nem aí com o orçamento do clube. E essa eleição mostrou para mim com clareza, embora tenha sido apertada a votação, mas eu acho que já é um número bem significativo e é a maioria, já que ganharam, que se preocupa com o clube, com a saúde financeira e que não cai nesse tipo de... Porque agora terminou a eleição, eu posso falar, entendeu? Antes da eleição, eu não podia falar porque a gente tem que fazer jornalismo, né? Tem que ser isento nesse processo. Vamos ser bem sinceros, né? Poucos, sério que nem você. Tivemos muito problema de jornalista com um lado e desvirtuando a verdade em prol de algumas coisas. É. Infelizmente. Infelizmente. Mas assim, eu acho que essa história de o ídolo tal, o fulano, vou contratar aqui. Cara, a torcida não cai nisso. Mudou o perfil do torcedor? Muitos, infelizmente, ainda caem, mas assim, a maioria já não cai mais. Ainda bem, né? O pessoal está mais esperto, está mais bem informado. A análise, Bruno, que a gente faz da eleição hoje, e aí eu não sei se ela concorda, não vou me alongar porque ela está só se escutando e não se manifestou. Porque eu não parei de falar. Mas assim, a análise que a gente faz da eleição, que a nossa vitória na eleição, e eu digo nossa porque eu estava concorrendo ao Conselho Deliberativo e fui reeleito e apoiei o presidente Alessandro que foi reeleito, eu acho que foi uma das maiores eleições e uma das maiores dos últimos tempos. Eu também acho. Porque se tu parar para pensar, quem nós enfrentamos na eleição? Nós enfrentamos Fernando Carvalho. O Melo era o adversário mais fraco de vocês. O Melo, de todos, o Melo era o que tinha menos expressão, mas nós enfrentamos Fernando Carvalho, nós enfrentamos Abel Braga, que é ídolo do clube, nós enfrentamos D'Alessandro, que é ídolo do clube, nós enfrentamos o Yarley, e eu não estou questionando nenhum aqui, estou só dizendo que eles se posicionaram contra. Então nós enfrentamos, certo? E aí nós enfrentamos, e aí assim, que é o que eu falei vergonhosamente, alguns meios de comunicação que não se entende o porquê, em vez de usar a ferramenta que tem de jornalismo para informar o torcedor, informar o sócio do que aconteceu ali, do que aconteceu aqui, do que está sendo planejado ali, o que está sendo planejado aqui, nós vimos alguns meios, inclusive os maiores do Rio Grande do Sul, com um lado, obviamente, mostrando tudo que poderia ter errado de um lado, e nada que tem do outro, e elogios a nada, vamos dizer assim, porque nós não estamos aqui para discutir, a eleição acabou, certo? Mas a minha palavra de convencimento, minha palavra de convencimento para qualquer sócio que eu conversei sobre a eleição e pedindo voto para o presidente Alessandro, ela foi clara, e eu acho que nós temos que fazer clara, é comparar os dois, nós não temos que comparar o que Fernando Carvalho fez, o que Pífero fez, o que Giovanni Luíde fez, nós temos que comparar o Melo e o Alessandro, o Melo quando esteve no clube, ele é um dos responsáveis pela dívida ter se tornado tudo isso, ele fez mais de 30 contratações que nenhuma ficou no clube, porque, cara, o que foi herdado do Melo? a dívida, nenhum título, e um elenco, como nós falamos no começo, queimado, totalmente desgastado pela torcida, chamado de elenco perdedor, infelizmente, e de onde vem esse elenco? da gestão passada. E tem esse movimento de colocar... Então é isso que tem que ser comparado, sabe? Não dá pra comparar outras coisas. Esse movimento de colocar ídolos, eu achei que o presidente Alessandro Barcelos na entrevista que deu no dia da eleição pra gente lá na Rádio Bandeirantes, ele foi muito feliz em dizer o seguinte, que a eleição é uma coisa, que os ídolos são outras, que os ídolos, eles são ídolos também da chapa do presidente Alessandro Barcelos. São nossos ídolos, claro que sim. Ídolos dos colorados, todos, claro que sim. não da chapa A ou B, né? Então, eu achei que foi bem interessante isso pra mostrar que de repente envolver na política não é nem um pouco legal, porque desgasta o próprio ídolo, né? E outra coisa, eu insistentemente perguntei em dois momentos diferentes e com certo espaçamento, o que fariam no departamento de futebol do Inter caso o Roberto Mello tivesse ganho da Alessandro e Abel Braga. Eu sei que o do Alessandro foi um grande jogador e ídolo do Inter, eu sei que o Abel foi um grande treinador e ídolo do Inter, eu quero saber no departamento de futebol. O que eles vão fazer? As amostras não foram boas, né? Exato, eles têm um ano, mas até nem julgo, um ano, dois clubes complicados, tudo bem, eu quero saber o que eles iriam fazer no Inter. Depois eu perguntei, repito, duas vezes ao candidato e ele não soube me dizer. E uma das respostas foi a seguinte, olha, essa é uma pergunta até hilária, todo mundo sabe a importância dos... Não, não, eu não estou discutindo a importância deles como ídolos, só que eles estão sendo contratados como os profissionais do clube. São inquestionáveis como ídolos do clube. Exato, eu não estou questionando a idolatria, idolatria eu sei que são e merecem. Eu quero saber o que eles vão fazer como profissionais do departamento de futebol. Um dia foi jogador, um dia foi treinador. Quero saber como departamento de futebol. Não soube dizer. O maior exemplo... Não soube dizer, incrível. O maior exemplo é que o presidente Alessandro ganhou e as portas do Beira-Rio estão abertas dias e noites para qualquer um deles. Claro! Vão ser recebidos com honras com o presidente Alessandro e com todos nós. Evidentes, são ídolos de todos os corações. Quem vai questionar o que o Alessandro fez pelo Inter? Quem vai questionar o que a Bel fez pelo Inter? Agora, uma eleição política ela não pode mudar. Cara, uma das frases mais emblemáticas da eleição foi dita pelo Vitor Gumbrecht numa entrevista, que aí eu não quero dizer quem foi, onde o jornalista disse, tá, mas isso aí, Fernando Carvalho ganhou o Mundial, Fernando Carvalho ganhou o Libertadores, Fernando Carvalho e o Vitor falou assim, não, 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 só um pouquinho. Quem ganhou foi o Inter. Quem ganhou foi o Inter, porque quando o Inter ganha, todos ganham, e quando o Inter perde, todos perdem. Cara, tá na hora de nós parar de bater no pé e dizer, eu ganhei. Não, nós ganhamos. Sim. Nós ganhamos, torcedor colorado ganhou, é o Inter. O estado do Rio Grande do Sul ganhou, a gestão ganhou, todos ganharam. Quando o Inter perde, todos perdem. É assim que tem que ser. Infelizmente, tem gente que não pensa no clube. Deixa eu colocar a Mauri e o Nicolas Wagner na conversa, pedindo desculpas aí pelo, a gente se alongou na eleição, mas é que o Fábio Santos concorreu na eleição do Inter e está reeleito como conselheiro do clube e apoiador do presidente Alessandro Barcelos. Mauri, Nicolas, o que que dá pra gente, dá até pra pegar a eleição mesmo como gancho pra analisar o que que foi a temporada do Internacional em 2023? Boa noite pra vocês dois. Pode começar, Mauri. Bruno, é normal que a gente fale muito da eleição porque ela aconteceu semana passada, não faz uma semana ainda, então está muito vivo. Eu acho que a eleição, assim, no segundo semestre se tratou muito dela. Em algum momento, eu acho que a eleição não interferiu no futebol, a gente viu o grupo do Inter bastante organizado, principalmente se recuperando depois da eliminação da Libertadores, acho que a eleição não entrou dentro de campo, pelo que a gente viu, foram bons resultados depois da eliminação, mas é evidente que ela tumultuou bastante, principalmente a internet e é normal porque é um ambiente de tumulto e acontece, é normal que a gente fale dela, mas acho que o ano do Inter, todos os problemas que teve ou todos os grandes momentos foram de grandes aprendizados, né? A eliminação no gauchão, acho que em algum momento isso acontece em abril, se não estou enganada, final de março, abril, acho que o Inter aprendeu ali também e conseguiu até dentro deste próprio grupo, depois em maio com a saída do Mano, mudar algumas coisas, acho que tudo que aconteceu, né, foi se montando aprendizados e o Inter, ele se reforça, na verdade, com mais força no meio do ano, né? Porque o Arangues chega no início do ano, ele não pode jogar, aí ele começa a jogar ali na Libertadores, na fase eliminatória, oitavas, talvez, contra o River ou até mesmo contra o Bolívia nas quartas, mas foi no meio do ano, o Gabriel, que foi super importante para o Inter o ano passado, se recupera no meio do ano e ainda não recuperou totalmente seu futebol, porque é normal, né? Ficou um ano parado, então, assim, até mesmo quem era fiador do futebol, bom futebol do Inter na última temporada não estava, como é o caso do Gabriel. E aí o Inter se redescobre dentro dele mesmo e aí no meio do ano contrata, na mesma semana, né? Foi tudo muito próximo ali. O Valencia, o Rocher, o Rudet e depois chegou o Bruno Henrique, que é reserva, mas essa reta final de brasileiro a gente também viu que é um dos reservas de luxo, né? Que o Internacional tem. Então, o Inter ele se monta, de fato, no meio do ano. Então, assim, o Inter vira o Inter que a gente viu jogar bem no meio do ano e o Rudet teve uma semana de trabalho, talvez menos, para enfrentar o River e jogou. Então, eu acho que o ano do Inter, é claro, é um erro da gestão ter conseguido montar um elenco só no último semestre, nos últimos dois semestres da gestão, é, mas a gestão também teve muitos problemas que enfrentou nos últimos anos, mas finalmente aconteceu, finalmente se recuperou e eu acho que é por isso que a torcida do Inter deu esse voto de confiança no Alessandro novamente, porque a torcida do Inter, historicamente, a torcida de Grêmio e Inter, por serem clubes, clubes associativos e espero que a SAF nunca chegue perto de Grêmio e Inter, porque a torcida tem muita participação e tem responsabilidade também, tem voto, né? Então, eu acho que a torcida de Grêmio e Inter são torcidas muito letradas, que, não no sentido de elitizadas, mas são torcidas que entendem para além das quatro linhas, né? Entendem que o que acontece dentro de campo é um reflexo de uma administração de fora. E eu acho que aprenderam isso às duras penas também. A torcida do Grêmio mais recentemente com o rebaixamento conseguiu se interessar mais pela gestão, porque a gestão Romildo, né? Foi muito boa, depois culminou no rebaixamento. A torcida começa a se interessar, começa a entender por que que isso acontece, quem são esses agentes do rebaixamento e a do Inter é a mesma coisa, né? Passa por um rebaixamento e depois de um rebaixamento um escândalo de corrupção gigantesco que vai parar no Ministério Público que foi para além de um rebaixamento, foi um crime, né? Então, a torcida, ela pode até não querer se interessar, mas não tinha como ela não saber o que estava acontecendo porque em torno de jornais se falava sobre isso. Então, acho que existe um processo, assim, de interesse de ambas torcidas maior para entender a política. E é por isso que eu acho que as duas torcidas, né? Mas especificamente a do Inter que teve a eleição na última semana não vai mais comprar esse discurso do vamos lá, vamos ganhar como o Bruno comentou, né? Ah, como que a gente vai ganhar? Como que o D'Alessandro vai gerir no departamento de futebol apesar de ser um grande ídolo? Onde vai entrar o D'Alessandro? Onde vai entrar o Abel? De onde vai vir um dinheiro para essas grandes contratações? De onde a gente vai tirar dinheiro para contratar o Claudinho, assim? De onde isso vai acontecer? Tudo tem início, meio e fim. E eu acho que por ter sofrido muito nos últimos anos que ambas torcidas especificamente a do Inter aprendeu isso, né? A gente saiu em 2023, saiu em 2024. Não existe mais bobo no futebol como se diz, né? E não existe mais bobo em nenhum tipo de gestão e não deve caber em nenhuma gestão seja ela de uma empresa seja de um clube seja de uma ONG seja do que for uma gestão que não é profissionalizada, né? Então eu acho que foi pautando mais a eleição do Inter que foi a que a gente comentou recentemente eu acho que as duras penas ambas torcidas aprenderam a olhar o futebol além dos resultados do campo a saber que quem gere lá na sala, quem é o presidente quem é o gestor quem está no departamento de futebol talvez seja tão ou mais importante do que ter grandes craques do que ter um elenco muito qualificado porque às vezes uma boa gestão consegue encontrar bons jogadores em situações que não se sabia ou fazer grandes negócios como foi o gigantesco negócio do Soares no Grêmio a direção do Grêmio conseguiu achar de uma forma como se o negócio fosse rentável para todos os lados para os investidores para o Grêmio e para o Soares e a própria gestão do Inter do ano passado para cá de dois anos para cá conseguiu achar ótimas oportunidades de negócio na Ucrânia na Rússia então assim gestões profissionalizadas conseguem fazer mais com poucos recursos e é por isso que eu acredito que a torcida do Inter deu esse voto de confiança para a gestão do Barcelos porque conseguiu ver essa profissionalização maior nas propostas dele também nos últimos três anos o que acontece na administração reflete diretamente no campo por isso que é importante que o torcedor saiba de tudo isso e dê importância para essa questão Nicolas tudo bem? Boa noite Boa noite Bruno Mauro e Fábio todos que nos acompanham é interessante avaliar esse resultado da eleição porque ele dá algumas respostas e por mais que o presidente Alessandro Barcelos ele tenha tido alguns problemas ao longo da sua gestão e eliminações vexatórias dentro de casa mas querendo ou não tem um projeto ali tem uma ideia por trás não é só promessas não são só figuras como vocês comentaram de Abel de D'Alessandro de Delcir Sonda de contratações midiáticas e o torcedor entendeu isso por mais que eu também não sou ingênuo ao ponto de não considerar que ter vencido os quatro últimos jogos do campeonato brasileiro influenciou de alguma maneira no resultado da eleição se o Inter tivesse perdido alguma daquelas últimas partidas talvez a margem seria ainda mais apertada vamos colocar dessa forma mas sim o torcedor e o eleitorado do Inter e os sócios perceberam que não é só através de ídolos através de figuras midiáticas que as coisas vão se resolver é preciso ter projeto é preciso ter ideias de futebol e é interessante observar isso porque o presidente Alessandro Barcelos na sua gestão não conquistou títulos mas mesmo assim a oposição não foi capaz de retomar o poder então essa eleição deixa muitos aprendizados creio que principalmente para a oposição e olhando para o ano do Inter teve um primeiro semestre ruim ainda sob comando do Mano Menezes se apostou muito na continuidade do trabalho depois de um bom final de 2022 em que o Inter bate vice-campeão brasileiro e aí muito se falou sobre o Inter não ter se reforçado não ter feito grandes contratações no início do ano Mano até se queixa disso depois quando vai para o Corinthians mas vamos lá o elenco que o Inter tinha era suficiente para ao menos chegar na final do Gauchão contra o Grêmio e passar pelo América Mineiro na Copa do Brasil e até mais adiante era suficiente e também se critica o fato do Inter só ter buscado as grandes contratações na segunda metade da temporada mas é o que as possibilidades financeiras do clube permitiam o Inter não conseguiria contratar o Ener Valencia ou o Rocher no início do ano a não ser pagando milhões de reais então era o momento em que dava para trazer esses jogadores que deram um acréscimo enorme isso é negável na Libertadores mostraram a relevância que eles já tem para o elenco do Inter foram decisivos contra o River Plate contra o Bolívar e o Inter termina a temporada com um time titular muito forte um time titular que depois da eliminação na Libertadores voltou a jogar com frequência no Campeonato Brasileiro e como o Fábio tinha citado o aproveitamento do Inter depois da eliminação na Libertadores é de líder de vice-líder do Campeonato Brasileiro então a perspectiva é muito interessante para 2024 tendo também a manutenção do poder por mais que tenha cometido alguns equívocos de leitura de jogo substituições no segundo tempo mas por exemplo na eliminação para o Fluminense na Libertadores e eu não acho que o poder seja o principal dos quadros o Inter foi superior em grande parte dos dois duelos e não passou por detalhes por erros individuais de um René de um Ener Valencia mas o Inter foi extremamente competitivo e não dá para esquecer que o mesmo treinador que muitas vezes faz essas trocas contestáveis e a gente também precisa entender que o elenco do Inter é limitado e esse é um grande desafio para a próxima temporada o time titular é muito bom dos melhores do Brasil mas precisa ter mais opções e o poder muitas vezes não tinha essas opções à disposição mas o mesmo treinador que faz essas mexidas que alguns não gostam é o treinador que monta o time para ser superior ao adversário e para amassar muitas vezes no primeiro tempo dos jogos como aconteceu em várias partidas desse segundo semestre o Inter poderia ter tido mais vitórias do que teve e se tivesse tido uma efetividade maior nesses primeiros tempos em que costuma ser muito superior aos adversários eu concordo plenamente com tudo que disse o Nicolas Wagner e é interessante também acrescentar que o Kudeli encaixa o time do Inter muito rápido também ele não tem tempo é no meio das competições e jogos decisivos e o Inter já começa a jogar de uma maneira diferente com mais criatividade com mais vontade e até mesmo um time que tinha mais confiança para atacar porque antes era um time que se defendia que fazia um gol e colocava todo mundo atrás então olha eu acho o Kudeli um treinador muito bom o Nicolas ele cita alguns erros e é normal se a gente começar a falar de todos os treinadores a gente vai falar de pontos negativos que todos tem mas eu acho que o Inter mais uma vez está com uma boa perspectiva em relação ao próximo ano se teve assim de 22 para 23 não deu certo e outra coisa sobre a eleição do Inter é interessante para mim foi uma das maiores derrotas de um candidato essa do Roberto Mello pelo fato de ter os ídolos ao lado dele que a gente citou aqui de ter o Fernando Carvalho que é um dirigente histórico mas ao mesmo tempo também porque ele não perde para um candidato que foi bem nos três anos o Barcelos tem todas as questões que a gente colocou de aguardar e ele tinha que aguardar para contratar os jogadores porque não tinha como gastar para contratar antes ele foi responsável no sentido financeiro mas aquilo que o torcedor ainda olha mais que é o campo ele não só não ganhou títulos como o Inter teve eliminações vexatórias também o Inter foi eliminado para o Vitória para o América Mineiro para o Globo para o Olímpia Melgar duas vezes terminou no meio da tabela do Brasileirão então não foi uma grande gestão mas ainda assim mostrando que tem projeto que foi feita uma base para colher a partir de agora então assim foi uma das maiores derrotas que eu já vi de um candidato impressionante o que fez o Roberto Melo o mais importante Mauri e Nicolas é que o presidente Alessandro cara ele tem a autocrítica sim ele não esconde fala com ele ele diz eu sei onde eu errei ele não esconde né não não essa é a grande vantagem e o detalhe é o seguinte não só no discurso não porque assim ó em determinado momento foi lá e gastou e contratou o David não deu certo David vai embora contratou o Mikael que foi bem no esporte estava lá na Europa lá não deu certo na Europa não deu certo seis meses depois vai embora ele mostra que errou ele não fica insistindo no erro quando o presidente assumiu o Internacional o Internacional pagava 10 milhões em folha de pagamento ao ano de jogadores que estavam no grupo do Internacional e estavam emprestados pra fulano pra fulano pra fulano e o Inter pagava 200 mil desses 300 mil desses 200 desses 150 pro cara jogar lá pra não estar aqui no Beira-Rio sim então nós tinha uma outra folha que era o que sobrou de jogadores que estavam emprestados hoje nós temos 500 mil de jogadores emprestados que nós pagamos então a autocrítica que o presidente faz do próprio trabalho e tu entender onde tu errou já é a grande coisa pra te acertar então assim vai continuar cometendo erros? vai todo mundo vai mas cara assim ó por eu estar ser o apoiador do presidente por estar junto cara a vontade que o presidente tá ele tá aguardando o ano começar as perspectivas que a gente tem pros próximos três anos do Internacional que se realizem que a gente sabe que não adianta só ter tudo isso e funcionar até funcionar certo são muito grandes o Internacional tem como falou o Nicolas falou a Mauro por exemplo o Internacional montou um time no meio do ano a Mauro falou e o Nicolas também comentou realmente porque nós não tínhamos dinheiro o Ender por exemplo tinha um pré-contrato assinado desde janeiro mas como é que traz Arangues também Arangues também então tem que esperar os caras virem e aí agora tem uma grande vantagem a Mauro falou do Bruno Henrique que hoje é reserva e aí eu te pergunto nós vamos entrar agora daqui a uns dias em janeiro e aí nós vamos ter uma pré-temporada que não existiu com Arangues Bruno Henrique Ener Valencia Rocher e aí o resto do elenco imagina um Bruno Henrique que chegou vindo veio da onde veio o Bruno Henrique da Arábia cara futebol é totalmente diferente o cara chegou e tu vê que nas últimas partidas do Bruno Henrique o futebol dele já é outro agora tu imagina com 30 dias agora o pau pegando de pré-temporada treinamento Ener Valencia chegou no meio do ano começou o primeiro jogo totalmente perdido o mano me joga ele lá num canto do futebol que ninguém entendeu aquela estreia dele quando foi o Minense e aí em meia dúzia de jogos três, quatro jogos o cara começa faz gol ali faz gol aqui e hoje vira um dos goleadores então eu acho assim assumindo todos os erros que tivemos e subemos porque erramos eu acho que o Inter tem um bom ano para 2024 25, 26 vão vir contratações o presidente afirmou que a gente vai investir o Inter vai investir então o que eu posso dizer é que eu tenho muita esperança que o Internacional consiga no ano que vem agora realmente ser protagonista e não seja só um coadjuvante como foi esse ano e espero sim não só como Colorado mas por estar junto e apoiando e acreditando e vendo tudo que está sendo feito que a gente possa ter um bom ano eu acho que tudo que vem acontecendo dá ideia disso tomara que realmente seja um ano melhor para o Inter 2024 o Nicolas e Mauri pode começar pela Mauri em relação ao que o Inter precisa para o ano que vem a gente fala muito das opções e o próprio presidente já falou isso precisa de um banco de reservas mais próximo em nível de qualidade dos titulares embora tenha alguns o Bruno Henrique foi citado aqui pelo Fábio que é muito bom jogador mas em relação ao time titular vocês acham que tem algum setor que o Inter deveria priorizar que o Inter precisaria que tem alguma carência a pouco a gente citou o René que até dentro do cenário de laterais do futebol brasileiro não tem muitos laterais e o René por muito tempo passou a segurança mas ele falhou contra o Fluminense enfim tem algumas pessoas que não gostam dele estou dando um exemplo mas vou deixar para vocês analisarem vocês acham que tem alguma posição que o Inter deveria focar para contratar um grande reforço para a próxima temporada? Eu acho que grande reforço acredito eu que não vamos achar tão cedo porque o futebol brasileiro quem está empregado já está bem empregado quem está em alta já está e grandes negócios o Inter já conseguiu achar mas acho que é muito importante encontrar uma peça de substituição para o Johnny que já deixou o Internacional e foi com o Cudê um dos principais jogadores do Cudê o Cudê consegue redescobrir o Johnny dentro dele mesmo conseguir ter um acréscimo o Johnny cresceu muito com o Cudê e por isso no final do ano o Inter conseguiu concluir a venda dele então acho que no meio de campo achar um substituto para o Johnny é muito importante esse substituto de repente pode estar até dentro do elenco então de repente como que o Bruno Henrique vai jogar como que o Gabriel vai se recuperar esse substituto enquanto função pode estar dentro do elenco eu acho que é importante o Inter reforçar a zaga porque o Moledo não joga mais e está há mais de seis meses sem jogar se a gente for pensar no elenco do Inter como um todo o número de opções que se tem o Inter sofreu com baixas na zaga principalmente nessa reta final do ano do segundo semestre para cá o Vitão se lesionou umas duas ou três vezes se eu não estou enganada o mercado renovou por mais um ano mas já tem 36 anos tem o Nico Hernandes mas jogou muitas vezes o Igor Gomes jogou como zagueiro jogou como lateral então eu acho que a zaga é uma das posições que o Inter mais precisa defesa como um todo precisa reforçar eu acho que de laterais direitos o Inter está bem servido de laterais esquerdos tem o René tem o Daubert que em algum momento até chegou a comprometer então se eu fosse o Alessandro eu contrataria preferencialmente para a zaga e de repente mais uma boa opção para a lateral eu acho que o time do Inter do meio para frente ele é muito bom mas eu também acho que deveria se encontrar alguém para substituir em algum momento o Alan Patrick que é o principal jogador do Inter na minha opinião e acredito que na de todo mundo em muitas das seleções do campeonato ele apareceu em muitos colegas em muitos torcedores o Alan Patrick ele é muito bom ele é muito importante mas em algum momento nesse alto nível que o QD joga e que o Internacional pretende disputar o campeonato brasileiro no próximo ano que é um campeonato que em dado momento começa a ter jogo duas vezes por semana precisa encontrar alguém para substituir o Alan Patrick até para também conseguir dar um apoio maior em algum momento para o Enervalencia já que no esquema do QD eles jogam ali muito próximos e acho que também um ataque seria uma posição porque o Valencia ele começou a render mais realmente nessa reta final do brasileiro então alguém para ser o Luiz Adriano ali que também não rendeu tanto desde que chegou um substituto de luxo para o Valencia então acho que seria mais claro se pudesse a gente teria tanto o Grêmio quanto o Internacional times como o Palmeiras como o Flamengo que o banco e o elenco principal são dois bons bons elencos dois bons times mas não é a realidade financeira de Grêmio Inter então é claro se pudesse o Inter tinha que fazer um banco tão bom quanto o time principal mas eu acho que esses são os principais pontos assim de repente poder encontrar dentro do elenco um bom substituto para a função do Johnny reforçar a Zagra com certeza porque é um dos setores que tem menos opções encontrar alguém que possa dar um descanso para o Alan Patrick quando ele estiver ou estiver tomar um cartão ou estiver muito cansado e alguém ali para substituir o Valencia com certeza já que nesse esquema do poder ele usa principalmente dois lá na frente o Alan Patrick um pouquinho mais de lado um pouquinho mais atrás senão eu falaria pontas mas eu acho que pelo esquema do Inter que não é tão com atacantes de lado até porque também tem o Maurício tem o Wanderson os dois são jovens os dois estão bem eu iria por aí três pontos principais zaga alguém para fazer a função de Johnny e Alan Patrick e para dar também um descanso para o Ener Valencia caso precise e seria de repente na vaga do Luiz Adriano tem o Luca que está crescendo em 2024 acho que vai ser um bom ano para ele mas eu acho que primordialmente seria essa espinha dorsal do Inter Nicolas Mauro falou aí bastante também em opções até porque esse elenco do Inter tem um time titular bastante qualificado como é que você avalia para ter um elenco mais forte visando aquilo que o presidente disse que será a prioridade na próxima temporada que é a briga pelo título do Campeonato Brasileiro eu acrescentaria aí goleiro eu até vejo pouca gente comentar sobre isso porque o Rocher vai jogar a Copa América e o Campeonato Brasileiro não para durante a Copa América o que é um absurdo e aí o goleiro reserva do Inter hoje é o Kehler que não é confiável e está queimado com a torcida Nicolas só para te ajudar o Kehler essa semana foi dito que ele pode procurar clube ele não vai ficar no Internacional e aí começa pelo goleiro exatamente como você está começando eu acho os reforços no Internacional é não que é um claro indício de que realmente o Inter deve buscar um outro goleiro a não ser que queira dar oportunidade para Emerson Júnior para Antony para que crescerem na hierarquia mas acho que um goleiro é fundamental justamente pela Copa América eliminatórias da Copa também porque o campeonato brasileiro para mas volta um dia depois dos jogos das eliminatórias então não adianta de muita coisa começa por aí se tratando do time titular se a gente pensar as peças que o Inter vai perder tem o Dione o Maurício pode sair então por lógica um primeiro volante e um meia pelo lado direito que pode ser um meia mesmo ou então um ponta aí tem que ver a característica que o Inter vai buscar para essa posição quanto ao primeiro volante Romulo Gabriel e até mesmo o Arangues podem ser alternativas o Arangues com adendo de que acrescenta muito na saída de bola e nós vimos isso contra o Corinthians mas para o longo prazo pensando numa temporada toda acho que pode gerar alguns problemas como por exemplo a bola aérea porque tu perde um cara que é bom nesse quesito que é o Dione e aí o primeiro volante seria um jogador baixinho como o Arangues e entraria vamos por o Bruno Henrique no time nessas circunstâncias precisaria de alguém para elevar a estatura e para não depender só dos zagueiros até porque tem bustos que é baixinho por exemplo outros jogadores que não colaboram tanto nessa bola aérea e só para complementar em relação ao ataque muitos comentam sobre alguém para fazer dupla com o Ener Valencia para o Ener Valencia daqui a pouco ser um segundo atacante acho que sim o Inter precisa reforçar o seu ataque precisa ter uma opção a mais ali até porque Luiz Adriano não deu conta do recado que era óbvio que aconteceria o Luca é um jogador ainda buscando a afirmação mas pensando no time titular do Inter não ter como é uma expressão forte mas é muito difícil tu ter Ener Valencia outro atacante ao lado dele numa dupla mesmo porque o Wanderson meia pelo lado esquerdo mais o Alan Patrick o Alan Patrick ser recuado para a linha do meio de campo é muito difícil porque demandaria a marcação dele a parte física ele não tem mais condição para fazer isso então Alan Patrick e Ener Valencia tem que ser os dois caras da frente no time do Inter isso para mim está muito claro agora para grupo seria interessante ter um outro atacante de bom nível é também acho que é por aí agora essa questão do goleiro só estava até olhando aqui no meu celular o Emerson Junior agora em janeiro ele completa 24 anos então vamos lá se o Kehler de fato sair do Inter dá uma chance para o Emerson Junior a gente não precisaria buscar um goleiro porque se o Emerson Junior com 24 anos não pode ser o goleiro reserva do Inter então manda embora também não concordo concordo eu não sei te dizer eu não sei se ele é bom ou não não eu não sei exatamente o que eu ia dizer eu não sei a avaliação dele essa avaliação eu fico te devendo que eu não sei a avaliação alguém pode me perguntar tá mas tu não vê os treinos vejo alguns primeiro que eu faço a cobertura prioritariamente do Grêmio na Rádio Bandeirantes mas quando estou no Inter a maioria dos treinamentos são fechados e aqueles que são abertos a gente não consegue fazer uma avaliação definitiva muito longe disso e aí tem o Kehler e o Rocher pra fazer os dois e não ver o resto e treino é treino o Kehler começou muito bem as vezes tem que ver como é que é o goleiro de temperamento de personalidade nos jogos enfim o Kehler ele se mostrou na minha opinião um grande goleiro o grande problema do Kehler é que as vezes assim eu vejo que ele tem umas falhas que são muito decisivas né que acabaram comprometendo a carreira dele ali a imagem dele mas cara o Kehler tem o Kehler tem umas defesas aí tão difíceis quanto as que o Rocher fez eu acho que tecnicamente ele é bom goleiro só que ele andou tendo umas falhas que sabe como é que funciona goleiro né sim goleiro tu precisa de duas falhas três falhas pra te virar a torcida pegar no teu pé aí vai da personalidade é aí sim aí tu tem que mostrar que tu tem capacidade de dar a volta por cima sim entendeu e que aconteceu com o Kehler foi que ele teve problema numa partida tal e numa outra que ele entrou falhou em seguida de novo e aí acabou comprometendo ele mas ele porque o Rocher já falhou também no Grenal pra mim os dois gols que o Rocher toma os dois gols são muito defensáveis e é Grenal e é Grenal e ninguém marcou na paleta tá tranquilo até porque ele tem crédito tem crédito mas tu vê que ele não ficou inseguro na costela tudo certo mas só dando uma complementada eu acho sobre o elenco do Internacional acho que precisamos sim de um zagueiro tem que ter um lateral esquerdo porque o René nós sofremos muito sem o René e aí eu não tô dizendo se é pra ser titular ou se o René tem condição ou não eu acho que o René deu conta do recado por muito tempo o grande azar do René em todo ano no Internacional foi que ele falhou no gol do Fluminense lá que ele perdeu a bola e aqui no Beira Rio ele tinha toda a chance de tirar a bola eu estou no estádio quando eu tô vendo aquela bola entrar eu tô achando que ele tá tirando a bola de dentro do gol aí depois quando a gente vê o lance da televisão a bola tá um metro um metro e pouco da linha e ele vem na corrida e ele se afoba ele escorrega se ele vem com mais calma ele tira aquela bola a bola não entra ele domina aquela bola dominar não digo mas se ele não vem com tanta força ele só dá um tapa ele tira o gol é foi impressionante isso marca como eu falei do que ele isso acaba marcando ele mas é um bom jogador serve pra elenco acho que tem que ficar temos que ter alguém sim pra colocar no meio campo quando o Alan Patrick não tiver que estiver machucado tiver que substituir e nós não podemos esquecer que o último jogo Inter e Botafogo no Meira Rio o Wanderson não jogou e aí entrou o menino Barros e que é um menino que pode ter futuro a gente tem que esperar não vamos avaliar ele mas eu tô avaliando a diferença e o que perdeu o Internacional no ataque sem o Wanderson então o Internacional precisa sim de mais um velocista que de preferência que possa jogar pelos dois lados que não é o Pedro Henrique que não é o Pedro Henrique eu acho que o Pedro Henrique ele pode jogar mas ele não é o cara que ele vai fazer a função do Wanderson porque o Wanderson é muito mais técnico o Pedro Henrique ele é realmente o velocista é o gol que ele fez contra o Botafogo de botar na frente o Wanderson não o Wanderson é o jogador que ele volta pra marcar ele cria jogada ele levanta a cabeça ele tem o drible ele toca a bola ele recebe o Pedro Henrique é o balão pra cima e botar ele na frente o Wanderson é o jogador muito mais técnico então nós precisamos um banco ou até pra disputar uma posição com a qualidade do Wanderson concordo agora essa é uma posição difícil de contratar porque são os jogadores mais caros no mercado dificílimo é isso vamos fazer um intervalo rápido aqui no Cadeira Cativa a gente volta com mais programa pra falar sobre a retrospectiva do Grêmio tudo que aconteceu no Tricolor em 2023 pra gente avaliar já projetando também a próxima temporada é um minuto e a gente já volta de volta com o Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV a gente falou bastante sobre as questões do Internacional na temporada 2023 avaliamos todo o ano do Colorado que acabou sendo eliminado na semifinal da Libertadores depois de jogar muito bem contra o Fluminense foi eliminado também não foi bem na Caldo Brasil no Brasileirão menos ainda no Campeonato Gaúcho mas terminou a temporada com uma boa perspectiva para 2024 com um bom time com algumas boas opções estará melhorando mais essas opções pra que possa fazer um 2024 melhor com a manutenção do técnico Eduardo Cudê a continuidade do presidente Alessandro Barcelos e com uma prioridade em relação ao Campeonato Brasileiro a gente vai falar bastante agora sobre o Grêmio o tricolor que voltou da Série B foi campeão gaúcho conquistou a Recopa Gaúcha vice-campeão brasileiro semifinalista da Copa do Brasil olha eu acho que ninguém esperava um ano tão positivo do Grêmio que já chegou até a sonhar com título tanto na Copa do Brasil e principalmente nessa reta final no Campeonato Brasileiro um time limitado com um gênio Soares no ataque um bom trabalho do técnico Renato Portaluppi mais alguns bons jogadores como o Ville Assanti o Bitello que acabou saindo no meio da temporada da Kahneman enfim mas é um Grêmio que promete se reforçar bastante para jogar a Libertadores em 2024 e a gente vai avaliar tudo isso detalhadamente eu tenho alguns recados importantes prepare-se para uma experiência única em um Assum completamente diferente conheça o Assum Pontal e aproveite os benefícios que somente esta loja possui o Assum está de um jeito diferente de um jeito Pontal Shopping Assum Supermercados economia se faz com qualidade e quem conhece o brasileiro sabe que para ele o pão é muito mais do que farinha água e sal é um companheiro diário de jornada o pão nosso de cada dia de cada sorriso de cada vitória o pão que a gente divide com quem gosta ou que a gente esconde porque gosta demais para a Marquespan o pão é muito mais do que um alimento é uma missão e é por isso que o grupo Marquespan vende mais de 11 milhões de pães por dia todos os dias e vai aumentar a Marquespan está investindo e vai aumentar bastante essa fabricação de pães é um sucesso absoluto a Marquespan para nós o pão é sagrado Marquespan um grande abraço para o diretor Marcelo Marques e meu amigo você sabia que pesquisas científicas comprovam que a prática sexual alivia o estresse aumenta a imunidade e também melhora a saúde do seu coração por isso invista nos momentos íntimos e tenha uma vida sexual ativa e prazerosa com o ativo ultra estimulante sexual natural do homem moderno um produto de qualidade com eficiência garantida ligue 0800 003 1500 ou mande um whatsapp 51989 05005 aproveita que na central do ativo tem muitas vantagens e facilidades para você telespectador do cadeira cativa parcelamento em todos os cartões pacotes promocionais cheios de descontos e o melhor entrega discreta sigilosa pra todo o Brasil não perca tempo garanto seu ativo ultra hoje mesmo 0800 003 1500 ativo você na ativa sempre Nicolás Wagner como avaliou o ano do Grêmio em 2023 ano muito bom né Bruno considerando que o Grêmio voltava da série B do Brasil e o presidente Alberto Guerra tem muitos méritos nesse primeiro ano de gestão de gestão porque conseguiu reformular o time trazendo contratações importantes claro Soares a principal delas e era difícil imaginar um ano um ano e meio atrás que isso poderia acontecer e o impacto do Soares foi gigantesco não só dentro de campo mas também na autoestima do torcedor do Grêmio que era algo importante de trazer de volta depois do que foram os anos de 2021 e 2022 acho que o Grêmio fez outras contratações interessantes que devem crescer ainda mais em 2024 e aqui eu falo do Cristaldo que foi um jogador contestado em determinado momento dessa temporada mas terminou o ano com um duplo-duplo com mais de 10 gols mais de 10 assistências e muitas vezes sendo prejudicado pela forma como o Grêmio jogava então a janela de início do ano do Grêmio ela foi muito boa no meio do ano as contratações não deram certo as apostas não funcionaram praticamente ninguém ali acrescentou realmente ao ponto de se tornar um titular indiscutível do time do Grêmio mas o saldo do ano é muito bom e falando também do trabalho do Renato que é sempre muito polêmico o Renato ele tem muitos méritos evidentemente para que o Grêmio fosse campeão gaúcho chegasse na semifinal da Copa do Brasil vice-campeão brasileiro claro que o Soares eu diria que tem uma responsabilidade uma participação ainda maior porque carregou em alguns momentos nas costas um time que tinha problemas técnicos tinha problemas táticos também o Renato não conseguiu estancar a sangria que foi a defesa do Grêmio muito vazada mas também conseguiu reinventar o Grêmio várias vezes ao longo do ano isso é importante de considerar ele foi buscar alternativas não tem atacante de lado de velocidade que eu gosto ali no primeiro semestre vamos fazer um esquema sem pontas depois o Grêmio teve três zagueiros teve 4-4-2 losango 4-4-2 em linha em algum momento eu acho que ficou uma confusão também porque o Grêmio não tinha um padrão isso gerou uma confusão de repente na cabeça dos atletas mas o Renato tem mérito por ter reinventado o Grêmio várias vezes ao longo da temporada só que pensando em 2024 o Grêmio precisa corrigir essa parte defensiva que passa por reforço sim mas passa principalmente por uma organização melhor o Grêmio em muitos jogos nesse ano foi um time espaçado um time que não teve compactação e por isso de repente não fez ainda mais porque o Grêmio chegou perto de uma final de Copa do Brasil chegou na Semi teve a brecha ali no final do Campeonato Brasileiro também para brigar pelo título faltou um pouco que foi justamente essa parte defensiva mas no cúmplito geral a verdade é que o Grêmio tem muito mais a comemorar do que lamentar em 2023 não é Bruno? Não sei se perdemos se a Maury está nos ouvindo está nos ouvindo Maury? Estou estou sim agora sim dentro dessa análise que fez o Nicolas Wagner eu concordo com ele acho que foi um ano muito mais para comemorar do que para eu vi até algumas pessoas lamentando se o Grêmio tivesse ganhado do Corinthians se tivesse ganhado mas vamos lá o Grêmio se superou ganhou do Flamengo por exemplo sem o Soares o Grêmio ganhou um jogo com os reservas do Atlético Paranaense na Arena da Baixada o Grêmio ganhou do Botafogo daquela forma de virada o Soares foi muito importante eu acho que o Grêmio fez mais do que poderia e por isso que eu avalio o trabalho do Renato como muito positivo e não menos do que poderia algumas pessoas acham que o Grêmio não poderia ter feito aquele não e até porque na última rodada faltaram dois pontos faltaram dois pontos porque o Palmeiras sabia que não precisava ganhar o próprio Galo e o Flamengo chegaram sem chances de título praticamente teria que fazer uma goleada histórica impossível para ganhar então acabaram empatando e aí o Grêmio o Galo perdeu acho que o Flamengo também perde para o São Paulo e aí sim que o Grêmio consegue ser vice-campeão brasileiro porque senão não seria em algum momento o Grêmio poderia não ir nem para a fase de grupos então assim acho que foi muito bom o vice-campeonato foi algo muito positivo para dizer como é que a Maury avalia essa temporada do Grêmio Maury com certeza Bruno e é até clichê uma frase que a gente ouviu muito esse ano é que se alguém falasse lá em janeiro lá em dezembro de 22 lá na Série B você fecha o contrato do próximo ano o Soares jogar no time vice-campeonato Galchão todo mundo fecharia a gente ouviu muito isso até da direção para justificar alguns momentos de derrotas ou de não contratações enfim qualquer outro tipo de coisa e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu ninguém nenhum de nós nem o mais otimista dos gremistas acreditaria que depois de tão difícil que tinham sido os últimos dois anos para o Grêmio 21 e 22 que em 2023 no início do ano já na virada do ano o Soares anunciou dia 31 de dezembro na virada do ano as coisas iriam mudar completamente para o Grêmio assim isso passa também para uma eleição o Grêmio passou por eleições no final do ano passado na reta final da Série B ali acho que já tinha garantido acesso com a exceção do Romildo e aí os torcedores escolhem o Guerra também na minha visão a eleição do Grêmio foi no ano passado também era o mais bem preparado para assumir o Grêmio contrato Soares faz outras contratações importantes como foi a do Cristal como foi a do Carvaggio os dois também oscilaram bastante há algum tempo a do PP que foi importantíssima e no início do ano no primeiro semestre ele foi muito importante para o Grêmio no meio campo aí ele se lesiona o Vilaçante mais uma vez faz uma grande temporada mas assim eu acho que o ano do Grêmio passa totalmente não tem como a gente negar isso passa pelo Renato passa pelo Soares que são dois caras que a responsabilidade pode escorar nos ombros deles e a responsabilidade do Grêmio em 2023 nem era tão grande assim porque um time que se tornou grande com que o Grêmio foi aumentando o Grêmio subiu a própria régua o Grêmio que se cobrou o Grêmio subiu o próprio Sarrafo como a gente diz e aí sim a torcida começou a exigir mais porque no início do ano ninguém sabia bem para onde iria porque também o grupo do Grêmio era um grupo que estava muito calejado muito machucado muito marcado pelo rebaixamento e não só pelo rebaixamento a Série B também não foi fácil para o Grêmio o Grêmio disputa uma Série B que ele não vence a Série B não conquista o título da Série B e oscila em vários momentos da competição não entende bem vai entender como tem que jogar a Série B e não é no final mas claro garantiu o acerto porque era um time com muito mais qualidade mas as contratações do Grêmio também não tinham sido boas no final da gestão passada e aí bem novas contratações para o clube o Grêmio renova boa parte do elenco principalmente do time titular em 2023 então acho que é um ciclo de contratações muito boas algumas muito mais do que as outras é bem verdade como o PP como o Soares o Cristaldo também foi um dos dos líderes de participações em gol e assistências do Grêmio então assim reformula muito bem o elenco mas a responsabilidade de 2023 cai exatamente nos ombros do Renato e do Soares e são dois caras dois medalhões dois gigantescos que podem ser cobrados são dois caras que não sentem a pressão que a camisa gigantesca do Grêmio não pesa porque a camisa do Grêmio já está no Renato então assim ele já sabe como lidar com essa pressão desde que ele tem ser muito jovem desde que é uma adolescente e o Soares a gente não precisa nem falar um dos gigantes da história do futebol então assim é uma responsabilidade que o Grêmio vai crescendo seu próprio sarrafo o Grêmio coloca a expectativa lá no alto porque vai vencendo vai construindo um bom futebol e passa por esses dois caras que assumem total responsabilidade o Soares passa a ser muito mais do que um centroavante ele poderia ser só um centroavante com 36 anos esperar a bola chegar nele mas o Soares voltava para marcar o Soares reconstruiu a jogada o Soares defendia em muitos momentos o Soares levou muitos cartões por faltas então assim é muito além do que só um cara um centroavante que vai esperar a bola chegar nele isso a gente já sabia porque todo mundo assistiu futebol a vida inteira mas ninguém tinha convivido tão de perto com um jogador de tão alto nível e o Renato ao contrário do que muitas pessoas falavam sobre ele também ah o Renato não sabe sobre tática o Renato é só um motivador é só um gestor de grupo que é muito importante mas dizer o cara só isso o Renato mostra em 2023 acredito eu e acho que todo mundo concorda comigo que é uma com certeza a passagem mais madura dele mais inteligente dele em todos os sentidos não coroou não coroou 2023 com o título mas é um ano muito importante ele mostra que ele consegue encontrar dentro deste time outros times porque ele muda o esquema tático do Grêmio umas três vezes ele começa a jogar com três zagueiros em algum momento ele joga com três volantes em algum momento ele coloca agora na reta final que consegue recuperar o futebol do Ferreira por exemplo acha o Natan na base então assim o Renato ele se reencontra dentro do próprio Grêmio várias vezes então acho que foi um ano dele provar a qualidade dele enquanto treinador e é um ano sim muito positivo do Grêmio eu acho que os torcedores às vezes do Plagrenal e principalmente do Grêmio nos últimos sete anos ele se acostuma muito com vitórias e daí ele acha que as vitórias vão vir sempre mas as vitórias são a exceção do futebol o normal é tu perder o normal é tu não ganhar vencer um título ou ter um ciclo vencedor é exceção e isso acontece a gente vê cíclico o Palmeiras está vivendo isso agora mas há dez anos atrás estava sofrendo um rebaixamento o Botafogo investiu e aí depois acabou decaindo o Flamengo vira o Flamengo que é hoje mas decai também em 2023 nos últimos quatro anos há cinco, seis anos atrás o Flamengo vira aquele Flamengo e é naquele marasmo de muitos anos de gestões muito complicadas então assim o normal do futebol é perder ganhar é raridade e eu acho que o torcedor se acostumou do Grêmio principalmente nos últimos anos com as conquistas se acostumou meio mal então quando o time vai bem ele já acha que não, nós vamos para as cabeças está tudo certo e o Grêmio poderia sim ficou a dois pontos de conquistar o campeonato brasileiro eu não acho que esses dois pontos foram os dois pontos do Corinthians muito se falou sobre os erros de arbitragem nas duas partidas do Corinthians eu acho que esses dois pontos foram os dois pontos que foram dispersados para o Santos lá na Vila Belmiro que o Grêmio tomou aquele gol bizarro foi ter perdido para o Cuiabá em casa então assim não é só o jogo do Corinthians porque é muito fácil depois a gente colocar a culpa na arbitragem foi um conjunto de coisas não aconteceu o Palmeiras muito mais cascudo nos últimos anos com um técnico extremamente inteligente extremamente competente também com um grupo reforçado conseguiu ir ali para frente todo mundo quando não se esperava Palmeiras eliminado da Copa do Brasil eliminado da Libertadores e consegue conquistar o Campeonato Brasileiro mais uma vez a gente vê que a competição de pontos corridos é uma competição que se ganha a força do elenco então eu acho que o Grêmio 2023 do Grêmio é muito positivo e 2024 tende a ser melhor porém não vai ter o Soares e aí sim vai ser um grande desafio do Grêmio acho que para além de conquistar títulos como jogar bem sem ser o principal jogador porque claro é inegável que o Grêmio dependa muito do Soares em 2023 em todos os sentidos liderança qualidade gols tudo marketing tudo que ele agregou não só para o Grêmio mas para Porto Alegre para o Rio Grande do Sul para todo mundo em 2023 eu acho que o desafio do ano tende a ser um ano melhor é claro o Grêmio entendendo mais é para o Libertadores que é uma competição que sabe vencer sabe ganhar também mas sem o Soares eu acho que vai ser vai ser bem difícil encontrar esse futebol sem ele mas eu acho que o Renato e a direção também tem capacidade para encontrar isso impressionante né Mauri, Nicolas, Fábio todo mundo que está nos acompanhando como o Soares resolveu sozinho em vários momentos eu lembro aquele jogo contra o Botafogo eu tive o privilégio de estar atrás da goleira nos três gols do Soares aquilo foi fantástico porque uma coisa é tu ir num espetáculo sabendo que terá um espetáculo outra coisa é ele acontecer na tua frente do nada e tu se surpreender a cada gol então foi algo realmente especial mas assim aquele jogo ficou marcado de uma forma muito positiva eu acho que tem que ser mesmo principalmente pelo Soares do gênio que ele é mas ali foi um case do que era o Grêmio de um Grêmio que não conseguia jogar bem de um Grêmio que sofreu gols de um Reinaldo que não marca ninguém de um Reinaldo que tem dificuldade extrema defensiva Diego Costa que é um jogador extremamente hoje que não consegue mais pois no Grêmio ele conseguiu nas costas do Reinaldo então é um time limitadíssimo né só que tem o Soares e para fazer justiça o Ferreira entra muito bem naquele jogo também dá assistências então eu acho que o Soares ele mostrou em vários momentos o quanto ele foi diferente concordo com a Maury é um grande desafio para a próxima temporada o Grêmio montar um time a gente sabe são três contratações no mínimo para o ataque que o Grêmio procura dois extremas um ou dois centroavantes outras posições também um goleiro experiente quem sabe um lateral esquerdo que marque mais um volante um marcador talvez um zagueiro enfim o Grêmio está buscando para reforçar esse elenco porque sabe não tem o Soares não tem o cara que resolvia sozinho e tem uma Libertadores para disputar e pela grandeza do clube o torcedor quer conquistar o título dessa competição o Fábio vai falar na sequência sobre o que pensa também sobre esse ano do Grêmio mas quero dar o recado da loja Inter Shop da Rodoviária que tem produtos licenciados do seu clube do coração e fica em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas 3225-2378 Loja Inter Shop da Rodoviária e atenção está procurando um lugar novo de qualidade para morar procure a Central de Móveis empresa gaúcha com três décadas de atuação na Cidade Baixa Central de Móveis administra condomínios como ninguém encontra a solução ideal para você faça como mais de 20 mil clientes acesse o site saiba mais centraldemóveisrs.com.br aluguéis condomínios e vendas Central de Móveis na José do Patrocínio 381-385 Central de Móveis e vá conhecer as novas casas ecologicamente corretas no Paraíso da Praia Lagoa Cortada financiamento bancário nas casas e direto nos terrenos Praia Lagoa Cortada em Gaivota Santa Catarina a 36 quilômetros de Torres é pertinho o telefone está na tela 999-8275-67 ou então o fixo 3225-4649 vá morar no Paraíso da Praia Lagoa Cortada como avaliou o rival o Grêmio Fábio eu escutei o que a Mari e o Carlos falaram e eu concordo plenamente e concordo quando você fala e eu acho que quando a gente analisa futebol a gente tem que analisar futebol independente do lado que a gente está eu acho uma das maiores contratações um dos maiores jogadores que jogaram nesse estado chama-se Luiz Soares é o cara é muito diferenciado e aí eu posso e eu não quero aqui menosprezar o elenco do Grêmio de jeito nenhum mas eu eu arrisco a dizer totalmente que se o Grêmio não tivesse o Soares esse ano o ano do Grêmio seria muito diferente e ele seria abaixo do que foi o Soares realmente ele fez muita diferença uma coisa que tem que ser dita Bruno o Grêmio vem de uma série B e aí como a Mari falou onde o Grêmio não foi totalmente superior na série B do ano passado o Grêmio subiu e teve momentos que chegou a ser pensado que será que o Grêmio vai subir porque o Grêmio não vem bem na série B até que no final depois e aí contrata o Renato o Grêmio acaba subindo e tranquilo com as rodadas de antecedência mas onde é que eu quero chegar com isso eu quero chegar que o Grêmio quando ele vem da série B ele entra no campeonato gaúcho por exemplo Bruno sem o compromisso é muito mais fácil você jogar quando você não tem a obrigação sim a Mari falou e falou bem com personalidade exatamente isso em janeiro se tivesse um contrato pro presidente do Grêmio assinar pro Grêmio e ele até ser vice do gauchão ficar em décimo segundo décimo quarto do brasileiro já é demais não estou dando um exemplo pode ser oitavo que seja ele assinava porque tu está vindo de uma série B tu tem muito medo isso acontece e vou dizer pra ti isso acontece com qualquer clube que sobe o Cruzeiro só queria esse ano não vou usar o Grêmio então se viesse pro Ronaldo Nazário pra ele ficar em décimo segundo no campeonato ele assinava na hora porque quando tu vem de uma série B tu vem com muito medo do que tu vai conseguir contratar e do que tu vai conseguir fazer então o Grêmio joga o gauchão e joga o brasileiro sem o compromisso e sem a responsabilidade de chegar onde chegou tu joga pra que? pra te fazer a melhor campanha possível mas sem a responsabilidade do título toda a imprensa gaúcha apostava que se o Grêmio ficasse ali em décimo segundo em oitavo em sétimo brigasse por uma briguinha ali de uma de uma pré-libertadores seria um espetáculo pro Grêmio e isso tira a pressão que você tem pra jogar sim faz muita diferença quando tu joga sem pressão e aí o que que acontece pra surpresa de todos o Grêmio surpreende o Grêmio começa a crescer no campeonato o Luiz Soares vem e ele começa a encaixar e o cara começa a fazer gol de tudo que é jeito e quando ele não faz ele larga o cara pifado e aí quando ninguém achava que o Grêmio tinha condição começa a surgir a chance do Grêmio brigar lá pra uma vaga de libertadores já vamos falar vaga de libertadores e aí o Grêmio acaba o campeonato a dois pontos do título que aí eu não vou aqui questionar se jogou com o Fluminense a última partida que tava pensando no Mundial que não quis ganhar se o Grêmio foi roubado contra o Corinthians que todo mundo sabe foi um lance um dos lances mais polêmicos do campeonato foi o pênalti do Yuri Alberto pênalti clamoroso mas aí eu sou daquela coisa a banca paga a banca recebe e aí quando tu fala isso o Grêmio mas o Grêmio foi roubado mas não recebeu aqui contra o Fluminense um pênalti claro no Nino não foi dado é que esse lance do Yuri Alberto eu acho assim erros são normais e a banca paga e recebe realmente claro que em momentos decisivos em momentos decisivos a banca ela só paga pra Flamengo e São Paulo eles só recebem é que ali era o Corinthians é só que assim ali cara é um erro assim inacreditável e é mais inacreditável ainda quando tu escuta o áudio do VAR porque tem o Avar o Avar tá tentando dizer pro cara que foi pênalti e ele de alguma forma tentando nesse jogo contra o Corinthians né tentando de alguma forma fazer com que não, não mas vamos ver se não tem um pênalti dentro da área pra anular cara aquilo ali deveria ser investigado não assim nós temos Bruno nós temos vários lances que a gente sabe que foi erro do VAR que foi erro é que tem uns que tu pode dizer assim é interpretativo sim tem que analisar é que aquele lance na minha opinião é um dos pênaltis mais claro do campeonato brasileiro tanto é Fábio que eu vi assim a torcida é a favor do Grêmio mas eu não tô aqui pra dizer é um dos pênaltis mais claros mais sonegados do campeonato brasileiro analisado um milhão de vezes na imagem pelo VAR o cara não deu porque não quis agora por que ele não quis eu não sei deveria ser investigado mas ele não deu é não eu não sei eu não vou não eu vou eu vou é que assim eu não sei talvez tenha mais coisas por trás mas eu não sei deveria ter uma investigação você já tá falando umas apostinhas não sei não mas pode claro que pode deveria ser investigado assim ó porque é inacreditável é inacreditável que ele fez concordo contigo o áudio do VAR tu vê tu escuta aquilo e tu fala meu Deus do céu ali tu vê que o cara não quis dar o pênalti é algo assustador mas enfim é mas o fato é que realmente a banca acaba de modo geral tirando esse lance então eu acho que o ano do Grêmio foi assim o ano do Grêmio foi totalmente positivo mérito total do presidente Guerra e aí o que o Nicolas falou que no segundo semestre o presidente não conseguiu fazer as mesmas contratações Nicolas mas aí eu vou te dizer uma coisa que aí é aquilo que nós falamos o presidente gastou as fichas que ele tinha os investimentos que ele tinha o que ele podia botar pra fora ele botou num começo de ano pra garantir o Grêmio aquilo que nós estamos falando pra garantir que o Grêmio não corresse um risco de voltar de voltar pra CRP pra garantir uma boa uma boa campanha do Grêmio no Brasileiro e aí quando vem a segunda janela ele olha pra conta bancária e diz assim puxa vida o que que eu vou fazer e aí tu às vezes acaba fazendo as contratações que vem pra você que tu entra numa área de risco porque eu acho que eu vou arriscar aqui porque essa eu tenho condição eu sei que ali eu acerto mas ali eu não posso ir então eu vou nessa aqui e aí o Grêmio foi mal realmente na segunda janela mas eu sinceramente na minha opinião eu vou inocentar o presidente de guerra porque eu acho que faltou realmente capital pra que o Grêmio investisse na segunda janela sem dúvida o Nicolas eu só preciso fazer um intervalo pode ser e aí tu vem com a resposta mas eu acho que o Fabio tem razão o Grêmio teve dificuldade financeira enfim mas o Nicolas vai falar mais sobre isso alguns erros e o Iturbi foi um erro bem complicado o Grêmio teve que reformular o elenco mas na metade do ano e Iturbi é complicado mas a gente fala sobre isso no último bloco é um intervalo rápido e a gente já volta com mais Cadeira Cativa aqui na Ubra TV De volta com Cadeira Cativa o último bloco do programa aqui na Ubra TV o Fabio falou aí sobre as questões de reformulação de problemas financeiros do Grêmio e as contratações Nicolas você ia comentar isso eu concordo eu concordo com o Fabio e é evidente que a primeira janela era que o Grêmio tinha que investir mais precisava reformular aquele elenco e aí na metade do ano com o que sobrasse contratava peças pontuais mas mesmo sem ter essa capacidade de investimento acho que dava para o Grêmio ter sido mais assertivo na metade do ano tu falou do Iturbi poxa vida o Grêmio foi buscar um reserva do Ares da Grécia para ser solução para a beirada e não vou nem entrar só na questão da qualidade que o Iturbi demonstrou que não tem condições para jogar no Grêmio nessa fase da carreira mas de característica mesmo o Renato se queixava que não tinha pontas de velocidade o Iturbi não é ponta de velocidade nunca foi ele é um jogador que parte do lado mas é um canhoto muito mais um meia um meia ponta do que propriamente um ponta de velocidade acho que o Grêmio avaliou errado tanto em característica quanto em qualidade e dá para falar de outros jogadores o Luan é um caso à parte mas também é uma aposta que era muito provável que não daria certo por tudo que aconteceu e aí se fala sobre dar o gauchão para ele mostrar se ainda tem condições infelizmente o Luan já não consegue render e não é de agora é de muito tempo João Pedro Galvão foi outro nome que o Grêmio trouxe no meio do ano até acho que é uma aposta que é válida no sentido de que foi um jogador que atuou muito tempo na Europa e teve algum destaque principalmente na Itália mas sobre quais condições ele veio se fala de um salário bem elevado foi um jogador que não entregou absolutamente nada até agora acho que mesmo com pouco dinheiro dava para ter sido mais assertivo ali no meio do ano até existe Nicolas eu estava conversando com algumas pessoas do Grêmio que me disseram o seguinte que existe uma perspectiva positiva de que três jogadores que foram contratados e não foram bem em 2023 que possam render mais e ser uma espécie de reforços para a próxima temporada um deles é o João Pedro Galvão citado pelo Nicolas o outro é o Fábio que não foi bem e o outro é o Carbagio não que o Carbagio tenha ido mal mas ele foi razoável e se esperava muito mais o Grêmio fez um investimento no Carbagio e ele não rendeu tudo que ele rendeu no Nacional por exemplo sendo o melhor jogador do Campeonato Uruguai na temporada anterior quem sabe com uma pré-temporada já passaram por um período readaptação ao futebol brasileiro no caso do JP e do Fábio possam ajudar mais o Grêmio na próxima temporada mas eu quero falar de duas situações Mauri só vou pedir para que a gente seja sucinto porque a gente está nos últimos minutinhos do programa o Grêmio renovou com o Galdino por três temporadas e com o Bruno Vini por duas temporadas analisando inclusive não só a renovação mas também o período delas você acha que o Grêmio acertou ou Mauri? Olha Bruno eu acho que como o Grêmio não vai conseguir fazer milagre na próxima janela e ninguém vai conseguir fazer milagre na próxima janela a não ser quem consiga enfim contratar o Paulinho ou o Soares ou tirar o Pedro do Flamengo ou o Henrique do Palmeiras coisas que não vão acontecer o Henrique já está vendido ou enfim comprar o Vitor Rocha do Barcelona ninguém vai conseguir fazer um grande milagre no ataque mas é claro conseguem contratar bons jogadores eu acho que sim a manutenção do elenco ela é importante mas eu acho que o período como tu bem comentou eu acho que renovar até 25 com o Galdino é muita coisa para o Galdino a gente está em final de 2023 a gente vai para 2024 mas eu acho que é muita coisa eu acho que essas renovações de jogadores que não são ou enormes promessas da base são jogadores que tu sabe que futuramente vão te render um bom dinheiro ou precisa proteger teus ativos mais importantes como no caso do Inter do Alan Patrick precisa renovar até quando der porque é um jogador extremamente importante então assim vai ter sempre assédio de outros times ou uma joia da base como é o caso o Inter vai conseguir manter o Maurício para o próximo ano se não é um desses casos ou o teu craque ou um promissor jovem da base é um jogador médio até mesmo para o teu elenco que não pode renovar por mais de uma temporada ou dois anos com esse jogador então acho que é legal sim a atenção do elenco o Duvini é uma reserva ali suficiente para o Grêmio acho que para titular ainda não o Gaudino da mesma forma mas eu acho que é muito tempo de contrato para jogadores que não são traques né a gente sabe são jogadores médios então acho que é legal renovar manter o elenco manter ali uma base mas acho que é muito tempo é isso eu também acho que o Duvini não faria por dois anos isso faria por um ano obrigado Fábio valeu um abraço obrigado você Bruno estamos à disposição um bom final de ano aí um bom começo de ano novo para vocês tudo de bom aí para o pessoal para todo o telespectador obrigado Mauro obrigado Nicolas estamos com o tempo estourado feliz ano novo para todo mundo a gente volta com mais cadeira cativa ainda antes da virada valeu gente um grande abraço e amanhã tem mais cadeira cativa aqui na tela da UTV tá o so o o o o o o